Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Cara, hoje a gente vai pegar a McLaren 12C e o Aston Martin DBS. A lojinha do Forza Tom, eu não testei esse Aston Martin ainda. E aquele Nissan ali, só se tiver algum evento pra fazer com ele, aí vale a pena comprar. Olha a placa de perigo. Qualquer carro é C2, tem que pular 254 metros. Bora, Remark, já bota a segunda marcha e liga o controle de tração, que não conseguiu segurar o bicho. Remark é bruto demais, velho. Meu amigo, olha isso. Olha o tanto que ele é bom. Tomara que não capota, né? Tem duas versões desse carro, tá? Tem uma com pneu de rally e tem uma pra outras pistas. Tá compartilhada a tonagem do carro. Radar de velocidade, tem que passar aqui a 281 km por hora. Agora esse aqui é o Remark versão pra andar na pista normal, né? Eita, lasqueira, curvinha ali fechada, hein? 296 km por hora, hein? A tonagem dele tá compartilhada também. Essa aqui já não é pneu de rally, ó. Radar de velocidade, a gente tem que passar aqui a 338. Ó, McLaren F1 GT, carro apelão, classe S2, corrida online. Pra quem não tem a McLaren F1 GT, pega o Remark que ele é easy. Mas, mano, esse carro no modo online da classe S2 é bruto, viu? Bruto! Corrida de velocidade, classe A. São três corridas do Aston Martin, hein? Mano, tem o Aston Martin DBX, DB11, o Vantage, o DB5 e o Vantage 2019. Esse aqui tá com pneu de rally, ó. É off-road esse aqui, eu vou ter que pegar outro depois. Gente, quem puder jogar aí, ó, o Rise of... Rise of the Kindle. Esse jogo, tipo assim, ele tá patrocinando aí o canal. Eu tenho que colocar 50 pessoas pra jogar esse jogo. É... Tem que chegar no nível 5. Muka, cheguei no nível 5. Pronto, pode desinstalar. Pra chegar no nível 5, não gasta nem 15 minutos. Só falar pra mim, a galera do YouTube lá, ó. É... Manda... Manda o link pra mim que eu vou jogar. Mano, é rapidão. Muka, cheguei no nível 5. É só... Tem uma prefeitura. É um jogo tipo... É... Como é que é o nome daquele jogo, velho? Clash of Clans. É tipo Clash of Clans. Chegou no nível 5, manda o print pra mim no Instagram lá. Que eu vou fazer um sorteio de 200 reais. Vou fazer um sorteio de 200 reais pra quem... Pra galera aí, tá? Por enquanto, acho que só... Eu cheguei a 10 pessoas, né? Fala aí, Bernardes. A promoção vai até... Eu acho que até sexta-feira. Aí, quem do YouTube lá puder jogar, eu agradeço, velho. Agradeça aí, meu brother, que vai me ajudar muito. Aí, eu vou fazer o sorteio de 200 reais. Beleza? É 15 minutos. É só ficar... Tipo assim, lá tem tipo uma prefeitura nesse mundinho lá do jogo. Aí, você clica na prefeitura lá. Ela vai te dar um tutorial pra você subir no nível das outras casinhas. Quando você clicar na prefeitura, chegou no nível 5, pronto. Só tira uma print e manda pra mim. Acho que eu vou deixar fixado no... Vou deixar fixado nos comentários. Do... 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 Do YouTube. E a galera da Twitch tem que jogar também pra me ajudar, né? Ei, não pega esse carro aqui não, porque o pneu... O pneu dele... É... Tá andando bem, né? Mas o pneu dele é off-road. Pneu off-road. Aí, eu vou fazer o sorteio... Muka, eu não acompanho a live. Pode ficar tranquilo. Você vai mandar o print no Instagram. Eu te mando... Se você ganhar. Pode ficar de boa. Vai ser ao vivo o sorteio. Bora aqui essa corrida aqui. Agora é com DB... DB11, né? É DB11. Aí, isso aqui já é pneu de corrida normal, né? Cara, o sorteio do... Do game... Eu tô vendo aí. É porque, assim... A empresa manda o dinheiro lá pro PayPal, né? Aí... É... É... Eu faço o sorteio, mas eu vou avisar o pessoal. Por exemplo, nós fizemos o sorteio. Avisa a galera... Do... No próximo evento sazonal, né? Eles devem... Por exemplo... Devem mandar lá pro mês de fevereiro. Porque vai concluir daqui uns dois dias, né? Manda lá pro mês de fevereiro. Nossa, o jogo tá com uma coloração bonita, cara. Tá com uma coloração bonita. Gostei, gostei. Olha o Ação Marte novo ali, ó. Que nós vamos pegar. Olha ele aí, ó. Esse aí no motor esporte, né? No set, ele é muito bom. Por falar em motor esporte... Nossa, o... O... Ação Marte Valkyrie chegou lá todo ferrado, hein, véi? No... Classe X 999, oitone. Classe X 999... Tipo assim, aquele carro não vai conseguir competir com o protótipo, não, hein? Nossa, mano. Ele tinha que vir que nem uma Ferrari FXX-K que dá pra pôr na classe R. Hoje mais tarde eu vou querer correr na classe R. Porque tem como colocar a Ferrari FX lá. E o carro veio sem opção de pintura. É uma bagunça. Tá, a Forza Motor Esporte tá cansado. É um jogo divertido, mas tipo assim... A gente fica grilado por quê? Porque... O Forza Motor Esporte nunca foi lançado com nível de qualidade tão baixo. Ainda é um jogão, mas tipo assim... Não é um jogão a nível Motor Esporte. Se fosse um Assetto Corsa ali, daquele nível ali... Beleza, tá? Normal. É uma empresa independente, né? Não é a empresa que faz parte de uma Big Tag. Que é a Microsoft. Mas pô, é da Microsoft, cara. E aí? Falando no Valkyrie... O Valkyrie do Roraes é bem melhor. Uma Big Tag. O Valkyrie do Roraes é bem melhor. O do Motor Esporte não dá pra aproveitar em outra classe. Mas assim... Tá rolando o evento do Valkyrie. Dá pra se divertir, né? Mas só se acontecer outro evento desse. Que eu acho difícil. Porque todo mês eles querem atualizar um evento diferente, né? Ué, então o Valkyrie... Todo mundo vendendo ele no leilão. O Forza Tom... Tava dando um monte de carro raro, né? Tava dando um monte de carro raro aí. Opa! Cuidado aí, irmão. Cuidado aí, irmão. Não é assim não. Ó, esse aqui tá com pneu de rally, hein? E tá bonitão, né? Ei, rapaz. Ei, rapaz. Pera aí, rapaz. Bora. Dá licença. Esse aqui até que ele fica legal com esse aerofólio. Porque ele não fica tão grande, né? Fala aí, Luciano. É ele, ó. Fala aí, Luciano, meu querido. O que que eu ganhei? Lá ele, mil vezes. Olha o Daniel por seguir aí. Lá ele, mil vezes. Pera aí que eu vou ler aí. Ó o ação novo aí, é o que chegou aí. Mas ele não pega nesse evento, não. É nesse ou não? Não é nesse, né, que pega ele. É esse? Agora... Oh, eu esqueço rapidão. O que que você acha desse carro aqui, Luciano? Fala aí, Jefferson. Feliz aniversário, Jefferson. Eita lasqueira. Não, é realmente a... Você deu sorte. Vai até que... O Ryze vai até... Eu acho que até amanhã, o HG. Eu vou olhar aqui. Mas vou falar pra você. O Forza Motorsport no PC, você tem sorte. Você consegue jogar ainda. Porque esse jogo no PC, ele simplesmente não está rodando. E muitos jogadores aí não conseguem jogar o jogo. Não está rodando e eu fico de cara com a tranquilidade dos desenvolvedores em não lançar um update de emergência, né? Uma correção de emergência. Eu acho assim, se eles querem que o jogo rode em todas as plataformas, então que faça com que rode, né? Olha, como é que você vende um jogo de trezentos e tantos reais, quinhentos reais, o cara vai lá e compra e simplesmente não roda. Apesar que o jogo, ele tem uma... Ele tem os requisitos mínimos, né? E muitos jogadores também não respeitaram, não. Tem jogador tipo assim, ah, o Forza Horizon roda no meu PC, mas o Motorsport não roda. E o Horizon é muito aberto, faz um pouco de sentido, né? Mas o Forza Motorsport está muito pesado. Fala aí, Luciano. Hum. Ah. Ah, volta aí, cara. Forza Horizon é bom demais. Forza Horizon é bom demais. Motor Sport, eu estou conseguindo me divertir, mas eu esperava um gráfico a nível Horizon. O Forza Motorsport 7 não fica para trás comparado com o Horizon 4, né? Aí o Forza Motorsport novo tinha que ficar lado a lado com esse jogo aqui, ó. Em termos gráficos, não é mesmo? O Chris Dezac não apareceu mais. Ei, Chris Dezac. Ele vai aparecer quando o jogo estiver top. Com aquela cara lisa dele. Bronzeado, que ele está de férias, curtindo o dinheiro que ele vendeu o jogo para todo mundo. Mas tipo assim, tem muitos jogadores que não olharam os requisitos mínimos do jogo. Aí o jogo simplesmente não roda direito. Entendeu? Aí deu ruim. Tem que tomar cuidado com essa questão aí. Corrida de estrada. Classe B. São três corridas classe B com o Mazda. Tem o Mazda MX-5, o RX-7. Tem o 323 GT-R. Falta um dia, 10 horas e 27 minutos para acabar a promoção do jogo lá. Quem puder ajudar aí. Galera da Twitch, 10 pessoas jogaram. Vamos ver se a galera do YouTube lá, né? Se a gente consegue fazer com que o pessoal jogue também. Oi, Thay. Tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui no evento sazonal do Forza. Do Forza. Beleza. Estamos aqui completando os eventos aqui. Pergunta aí, Thay. Boa tarde. É o sazonar. É porque eu sou de Goiânia, né? Aí a gente puxa um pouquinho o R. Às vezes. Beleza? Aí, gente. Eu vou deixar fixado nos comentários. Quem puder jogar o Ryzen e chegar no level 5. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Compensa pegar o Horizon 5 na Steam? Olha, eu acho que compensa. 124? O que vocês acham, gente? O Horizon 5, para quem gosta de mundo aberto, ele está bombando mais do que o motor esporte, né? Para quem quer se divertir, compensa. Compensa, porque o modo online ainda tem muitos jogadores. Pois é. O modo online tem muitos jogadores. Os desenvolvedores estão colocando novas pistas. E os eventos sazonais são divertidos de fazer. As corridinhas online dá para chamar a galera, né? Fazer os lobbyzinhos. Os viciadão estão lá no motor esporte. Vale a pena. Vale a pena. Já tem lista dos top carros, bagulho e tudo. Pô. Os RWD está fácil de controlar. E estão andando mais ainda do que os AWD. Vale a pena. Baixa aí, HG, o Ryze. Joga ele aí. Tem um dia e oito horas para a gente bater. Dez horas, né? Para a gente bater a meta. Vamos ver, vamos ver. Ajuda o Muquinha. Ajuda o Muquinha. Já... Não, não. O jogo falta um dia. Falta um dia para bater a meta do Ryze. Mas é só PC. É só PC. Aí quem é... Muca é... Quando é que vai ser o sorteio? Acho que é mês que vem ainda. Não precisa vir para participar do sorteio. É só mandar um print para mim lá no... Lá no... No Instagram. É só clicar na prefeitura. Vai estar lá mostrando o level que está a prefeitura. Chegou no nível 5, pronto. Prefeitura está no nível 5. Pronto. Vou anotar o nome da pessoa. Pois é. Quando só tinha um Horizon 4, a galera estava pedindo o 5, né? Eu confesso que até eu estava pedindo um Horizon 5 aí. Ah, a gente esperava um jogo melhor, né? Pessoal reclamando da neve. Todo mundo agora quer neve. Eu quero neve. Não tem neve no Horizon 5? Hum. Bora. Ah, o MX-5 vira mais do que esse aqui, hein? O MX-5 vira mais, ó. Mas ainda é o carro bom. O RX-7 e RX-8, né? Esse carro é bonito demais. Motorzão. O motor dele é um... Como é que é o nome? Esqueci o nome do motor dele. Esqueci o nome. Muka Lança Cabelo. Nevou? Não, o próprio Mike Brown falou. Pô, gente, vocês reclamavam quando tinha neve. Agora que não tem, vocês reclamam? É engraçado que aqui no Horizon 5 tem pneu de neve e aqui não tem neve. E lá no Horizon... No Horizon 4, lá não tem pneu de neve, né? Lá não tem pneu de neve. É. Ai, pessoal, é engraçado demais. Eu acho que aquele pneu de neve lá era pro 4. Só que o... A Microsoft que tá forçando os caras, véi. Lançar esse jogo aqui, ó. A Microsoft que tá... Tá enchendo o saco do pessoal. Por isso que tá... Tá desse jeito aqui. É, esse carro é bonitinho demais. Essa lanterna fosca. Fosca é meio escuro, né? Muito bonita. Eu acho que se ela fosse transparente também ia ser muito bonita. Fumei, né? Fumei. Muito da hora, né? Galera do Japão tá nem aí. Galera do Japão só na ousadia. Até hoje, né? Tem uns carrinhos japoneses aí que... Tem um Honda que parece o NSX. Um cupezinho pequenininho. Só vende no Japão. É da hora, véi. Olha aí. Boa, Thay. Já aproveita e abra aquela live lá braba de Horizon. Pronto. Depois reveza com GTAzinho de cria. Já era. É bom demais, é bom demais. Bora lá. Fala aí, Jaziel. Não, é... Não precisa entrar em reino nem nada, não. É só... É só... É tipo assim, a primeira fase é... É mais ou menos um tutorial até o nível 5. Só um tutorialzinho lá já era. Mano, e é de boa pra chegar no nível 5 naquele jogo. Rapidão. O problema é que só pode jogar PC. Se smartphone pudesse jogar, ia ser mais fácil ainda. Bora, bora, bora. O bom é que o Horizon 5, né? Ele tá rodando no... Os PC tão rodando de boa, né? O jogo tá bem otimizado. Tá bem otimizado. Mano, e os neon tá aqui ainda, ó. Eu acho que a comunidade pediu pra colocar os neon, hein? Do lado da pista. Da hora, velho. Eu gosto desses neon aí. Eu acho legal. A noite fica muito bonito o reflexo nos carros. Fica muito top. Motor Sport não conseguiu trazer um... Um reflexo bacana, né? Opa! É... Revol... 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 Revoltas. Oi, revoltas. Beleza, revoltas. E você, como é que tá? Esses neon aqui é... Qual a... Essa aqui é o jogo que determina a dificuldade, tá? Esse aqui é o evento sazonal. O jogo que determina. Deve ser... Especialista, alguma coisa, né? Acho que dá pra ver antes de começar a corrida. Mas o verdadeiro desafio mesmo é no modo online. Modo online. Bora. Boa tarde, Raros. Beleza, meu querido? Como é que tá? Tamo aqui no evento sazonal aqui. Última volta. Até que esse carro anda bem, viu? Será que ele é bom no online? Não sei se eu compartilhei ele, não. É de DLC. E a Lamborghini que chegou no Motorsport ontem. Eu gostei do carro. Gostei. O carro anda bem. Hoje eu vou querer correr a classe R do Motorsport. Vamo lá, vamo lá. Tem que jogar um pouquinho o Ryze lá. O Ryze. Eu achei divertido o jogo. Tem outro querendo patrocinar o canal também. O... Call of Dragons. Esse eu vou... Se a promoção depois do Ryze estiver funcionando, eu vou pedir lá a galera do YouTube pra dar força. Se o prazo for pequeno. Ó, caça ao tesouro. Melhor sair da frente. Pista do tesouro. Dê uma voltinha com esse fabricante. Uns 5 mil já valem. Eu acho que tem que andar 5 quilômetros com ele. Deixa eu ver se é. Vou andar em alta velocidade. A tonagem dele tá compartilhada. Vamo ver se vai dar certo. Tinha que ter marcado, né? A quilometragem pra eu ter certeza. Mas vamo andar aqui um pouco pra ver se é isso. Acho que tem que fazer uma pontuação, hein? Ah, é isso mesmo. Ó a pontuação. Tem que fazer uma pontuação de velocidade. Ah, é isso mesmo. Ah, cadê? É isso, ó. Cadê, meu querido? É só nós ficar andando em alta velocidade, pô. Cadê o trem? Tá onde aqui? Ah, aqui ó. Tá aqui, ó. Tem que ficar em alta velocidade. Só isso. Beleza. Tá compartilhada a tonagem dessa BMW 2016. Caça ao tesouro. Reacendendo fogo? Eu acredito que tem que vencer uma corrida com o Fire Braid, hein? Eu vou fazer uma corrida de velocidade. Tomara que seja isso aqui, hein? Vamo ver se é isso aqui. Nossa, aquele carro preto ali, bonitão, hein? Que carro é aquele? Vamo lá, vamo lá. Tem que vencer... Tem que vencer... Tem que vencer... Tá na categoria dele, né? Eu acho. Vamo lá. Ou será que tem que vencer umas três corridas? Que que você acha? Porque lá tá vence, 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 né? Três ou duas corridas? Hum, pode ser, hein? Será que tem que vencer umas duas ou três corridas com ele? Ixi, eu vou aumentar a barra estabilizadora dianteira, porque ele tá meio que... É, ele quer sair de traseira porque tem pouca pressão aerodinâmica na traseira, né? Ó, tá muito traseiro. Segura não. Pode ser, hein? Ela tá falando vence, vence, vence. Pode ser que tem que vencer... É... Três corridas. Tá saindo... Ele tem pouca aderência, né? Ele tá na classe A, tá com largura de pneu. Eu acho que esse carro tinha que ser pneu de corrida. Ou deixar ele RWD mesmo. Tá saindo, ó, o bicho. É... Ele tinha que ser... Mas se eu colocasse pneu de corrida nesse carro aqui, ele... É, mas é um carro pra campanha mesmo. Ele não é um carro pra modo online. Acho que eu vou deixar a pressão máxima aerodinâmica na traseira. Vou aumentar a barra estabilizadora dianteira. Eu acho que tem que vencer duas corridas com ele, hein? Tem que vencer duas corridas. O que fala? Ele vence sem parar. Vence, vence. Hum... Sem parar. Ou seja, vencer uma sequência de corrida. Pode ser isso, hein? Ó... Ai, caramba. Bora, bora, bora. Então, acho que vou tentar vencer. Se não tancar nessa, a gente já venceu uma corrida. A gente vence mais uma. Olha aí, moça. A gente tá muito inteligente, ó. Rapaz, desenhando o segredo. Sherlock Romero? Ai, ai. Pode ser isso. Pode ser isso. Ah, era isso mesmo. Tá aqui do lado de maratão. Do lado de maratão, ó. Lá fala, ó. O Fire Braid vence e vence. Então, como ela falou duas vezes, vence e vence sem parar. Ah, então você tem que vencer duas ou três corridas com esse carro aqui, tá? A turnagem dele tá compartilhada. Classe A, viu? É só entrar no evento com carro normal. Desafio de foto. Tira uma foto de qualquer Lamborghini no aeródromo, tá? Ah, eu sei onde é esse aeródromo aqui, ó. É bem aqui o aeródromo, mano. Ó, bem aqui o aeródromo. É só tirar a foto do carro. Rivais mensais. Ó, tem que fazer as duas pistas aqui. Não pode bater em nada, tá? Olha só o carro novo aí, ó. Se você jogou no Xbox, eu acho que não tem como puxar o save pra Steam, não. Tem, gente? Eu acho que o save... Ah, dá não, né? Dá não. Dá não. Aí tem que começar do zero. Tem que começar do zero. O meu Forza Horizon é do Xbox, o do PC. Aí eu consigo puxar o save. É por isso que eu prefiro... É o Forza da Microsoft. Fica mais fácil. O Gran Turismo podia fazer isso, né? Pessoal lá da... Da... Da Playstation. Uhum. Nossa, esse carro é bonito, hein? Ele tá S2? Deve tá S2. Vai ter que colocar aero do Forza. Eu não vou colocar. Eu prefiro usar pra modo campanha. Ele não tá saindo de traseira, igual um maluco. E se ele for top S... Classe S1, né? Não tá saindo de traseira. Mas esse GTR aqui, Forza, a gente já tem ele. Esse GTRão aqui. Brabo. Lá no Forza Motorsport, o GTR tem como colocar motor... Eu acho que é motor I6. Ele vai pra classe B. Olha que legal. Deveria ter aqui também, né? Botar um carro desse na B. Depois reduzir o peso dele. E ir subindo a classe dele até chegar na classe S de novo. Com o peso reduzido. Um pneu slick de corrida. No futuro, eu acho que vai ser assim. Só que lá parece que quando eu coloquei o motor I6, ele perdeu muita aderência. Aqui ele só tem manobra. É muito pesado. É muito pesado. E pra ele ficar legalzinho, tem que colocar o aero do Forza, né? Aí tem que tirar esse aerofólio aqui, que é bonitão esse aero, né? Esse aerofólio aqui me lembra muito o aerofólio do Horizon 1, Forza Motorsport 4. É bem parecido. Tem mais dois rivais mensais aqui, ó. Rivais mensais de elétrico, hein? Bora fazer isso aqui, ó. Não pode bater em nada, meu brother. Ah, aquele Paganizonda do modo história, você já pegou? Nossa, velho. Aquele modo história do Forza Motorsport é... É broxante. Nossa, que carro lento, velho. O que tem de bonito é lento, hein? Credo. O que tem de bonito é cansado. Meu amigo, olha isso. Vai, vai. Ande, ande. Acelere. Acelere, meu brother. Bora, bora. Vire, vire. Não pode bater em nada. Se bater aqui, já era. Tem que começar tudo novo. Olha os neons aí, ó. Que a comunidade pediu pra deixar. Ficou da hora, meu. Esses neons aí, eu gostei. Pelo menos o pessoal daqui escuta a comunidade, né? Esse ano é ano do Test Drive, né? Será que o Test Drive vai ofuscar o Forza? Vamos lá. Testou... Eu não testei esse carro, não. De DLC. Valeu, Rui. Agora esse aqui é rápido, ó. Esse aqui tem que tomar cuidado pra não bater na parede. Se bater, já era, viu? Eu vou bem devagar aqui pra não... Pra não ter problema. Pra não ter problema. Bora. Freou antes, sai mais rápido na saída de curva. Aqui tem muita parede, ó. A chance de errar e... E ter que começar de novo é grande. Bora, bora, bora. É só dar uma voltinha aqui de boa, tal. Só pra... Testar o carro mesmo. Vamos lá, vamos lá. Cuidado pra não bater na parede. Aí, ó. Pronto. Corrida online. Tá compartilhado o Aston Martin DB11. E o Aston Martin Grand Tourism 2010. Eu vou com ele. Bora lá, ó. Tem uma... O Aston... Esse aqui é a Maserati, né? Eu falei a Aston Martin. Eita. Sai daí. Entra na frente, não. Ó o Lexus. Vixe. Vixe. Eu vou fazer um Lexus desse aí também. Pra deixar como opção pra galera. Aqui não é aquela pista nova, não. Será? Espero que não. Ah, né, não. Ou é? Será que é? Olha, uma Meca, mano. Uma Meca. Essa é bonita, viu? Bora, gente. Nós tá ganhando, nós tá ganhando. Só ir embora, só ir embora. Esse carro aqui com o aerofólio do Fozzi, ele anda bem, viu? Mas eu não gosto não, cara. Eu acho que deveria ter mais opções. Somara que o próximo Horizon tenha mais opções, né? É, a gente tá ganhando. Parece que deu um erro na conexão aí. E alguns jogadores não conseguiram entrar na sala. Uma pedra. Uma pedra. Tá de boa. Essa aqui vai ser easy, hein? A equipe tá boa. Hum, será? Eu não sei se eu faço a versão desse carro com aerofólio, hein? Mas que dê jeito que tá bom. Eu matei esses botes daqui, não dá pra confiar, né? Já tem que meter o louco logo. Bora, bora vir, hein? É massa ali ter um... Uma árvore ali meio que no chão, um galho. Da hora, da hora. E esse ano é ano de lançamento do Aceto Costa também, né? Ei, rapaz. Esse ano tá bom de jogo de corrida, hein? Aceto Costa e Test Drive. E o lançamento do Motor Sport. Porque ainda não foi lançado, não. Tá no beta ainda, né? Ei, rapaz. Valeu, o Jefferson vai jogar o Horizon, hein? Ajuda eu aí, gente. Ajuda eu aí, gente. Bora, 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 bora. Será que o próximo Horizon vai ser chamado de FH6 Metal? Ou vai ter um nome? Que nem... Tem Decro Motor Fast, Need for Speed Unbound. Forza Horizon alguma coisa? Tem o... Tem o... É o Test Drive Solar Crawl. Forza Horizon... Sei lá. Ô, arrombado! Pera aí, satanás. Você vai ver, misera. Pera aí, cão. Vai ser FUZA Horizon. Pois é. Que que é isso, rapaz? É, rapaz. Moço, tem que frear. O cara tem o nome de equipe no nome dele, rapaz. Tem o nome de equipe. Ah, não. É mesmo, canal de família. Família, família. Vamos manter a compostura. Mas você viu o que que o cara fez? Pelo amor de Deus. O cara me matou. Meu xCloud não tá funcionando. Ei, xCloud. Pra mim, é... Eu gosto de deixar o carro pando. Ele tava funcionando de boa. Acho que eu vou deixar até o pano... O... O Valkyrie. Pra me brincar um pouquinho com aquela bomba. O Forza matou o Valkyrie, o motor esporte. Matou o carro. Porque o carro tá na classe X. Aquele carro não consegue ser mais rápido que um protótipo nunca. 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 Matou o carro. Eu não entendi porque que aquele carro veio num nível tão alto. Classe X 999 e outra. Ele... Tipo assim... É... Você coloca 0,5% de combustível no carro. E ele consegue fazer 148 voltas. Que é impossível, né? Ou seja, tá todo bugado. E o... A Lamborghini nova que chegou. A... A Huracan Evo GT. Ela tá com barulho de STO. O som dela aqui no Horizon. A de DLC. Tá melhor do que lá no motor esporte. Ei, rapaz. Vou falar pra você. O motor esporte. Não, ele é híbrido, né? Será que é por isso que ele é híbrido? Que lá marca 140 voltas? Faz sentido, né? Mas assim, os carros da categoria GT de Le Mans, mesmo sendo híbrido, eles colocam gasolina. Pra... Pro motor trabalhar junto. Mas um motor elétrico do Aston Martin, ele não consegue dar... É... É... Cinco voltas no circuito. É... Com a carga máxima. Eles não conseguem, não, hein? Bora fazer aqui o Forza Tom. A gente tem que pilotar o Aston Martin DBR1. Ele tá na loja do Forza Tom. Pra quem tem 1.200 Forza Points, vale a pena pegar aqui. Quem não tem, tá lascado. Porque esse carro é 22 milhões. Olha ele aí, ó. É só dar uma voltinha com ele, mano. Pega na loja do Forza Tom, tá? Porque o bicho é caro. Agora a gente tem que fazer uma sequência de 50 mil pontos, tá? De habilidades. Olha, esse lugar aqui é muito bom, porque tem muita coisa pra quebrar, ó. É só a gente ficar quebrando as coisas aqui e tal. Eu acho que a gente não pode perder a sequência, tá? Por isso que é bom ficar fazendo drift, fazendo um monte de coisa aí, até aparecer a mensagem de completo. São 50 mil pontos. Uma sequência. Bora, bora, bora. Quebra tudo, quebra tudo. Agora a gente tem que manter uma velocidade de 161 km por hora durante um minuto. Tem que ficar com a velocidade acima de 161 km por hora, na casa de 161 km pra cima. Mas não precisa ficar a 200 km por hora, tá? Fica na casa de 161 a 169. Olha, deu certo, deu certo. É isso mesmo. Agora a gente tem que tirar uma foto dele. É só tirar a fotinha. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Gente, joga o joguinho lá. Quem puder me ajudar, eu vou deixar fixado nos comentários aí, tá bom? É só chegar no level 5. 15 minutinhos, já chegou no level 5, desinstala e me manda um print lá no Instagram. Falta um dia só, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.